Os assaltantes que mataram o turista argentino na frente da mulher e da filha dele tem 18 e 22 anos. Danilo dos Santos Lima, conhecido como Novato, e Lucas Amâncio de Souza, o Chuck, confessaram o crime. Entre a morte do turista e a prisão dos suspeitos, a polícia levou 36 horas investigando. Depoimentos de testemunhas que presenciaram o crime e informações que chegaram via denúncias anônimas foram fundamentais nas prisões. Danilo foi encontrado por policiais hoje de manhã nas ruas do bairro de Itapuã. Já Lucas foi preso ontem à noite próximo à lagoa do Abaité, onde mora. Começamos a diligenciar no sentido de tentar identificar os indivíduos que costumavam agir na área com o mesmo modo de operante. Em cima disso, policiais militares diligenciaram e identificaram Lucas, que tem o vulgo de Chuck, e que acabou sendo conduzido para a 12ª delegacia. No interior dessa unidade, ele foi entrevistado e foi ouvido e acabou citando o parceiro, que seria o Danilo. Segundo a titular da delegacia do turista, o consulado da Argentina está dando apoio à família de Luiz Daniel Barizoni, que tinha 65 anos. Estão tendo apoio do consulado, estão tendo apoio também da polícia e da Secretaria de Segurança Pública para resolver essa questão também do traslado do corpo o mais rápido possível. E é claro que a gente sabe que é triste para a família, né? Para uma esposa e uma filha perder o parênteses dessa forma e presenciando não é fácil. Obrigado. Obrigado.